E já passou um tempo em que a criminalidade era registrada somente, gente, nos grandes centros urbanos. Porque agora, até a zona rural, é palco de crimes absurdos. Esse caso que eu vou te contar agora, aconteceu lá no povoado São Vicente, zona rural leste aqui da capital. Dois criminosos invadiram a residência de um empresário e fizeram ele e a família reféns. Imaginem aí os momentos de terror que essas pessoas passaram. Esses criminosos, identificados como Francisco Carlos e José Francisco, fizeram um arrastão na casa e roubaram uma motocicleta, celulares e eletrodomésticos. Felizmente, o Batalhão Especial de Policiamento do Interior, que está trabalhando, conseguiu localizar e prender esses homens. Mais detalhes desse caso com o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral Manhã. Uma ação exitosa dos policiais do BEP, Batalhão do Interior, dando uma resposta rápida à sociedade. Elementos realizaram um arrastão durante esta madrugada e esses homens, os guerreiros do sertão, mais uma vez em atividade, conseguiram aí prender uma dupla. Nós fomos acionados na madrugada pelo COPOM, a cerca de um arrastão a uma residência na zona rural Leste Teresina, no povoado São Vicente. De pronto, nossa viatura se deslocou para a localidade e começamos as primeiras diligências. Conseguimos abordar e identificar os dois envolvidos nessa ação delituosa. Feita a prisão dos mesmos, conseguimos localizar a motocicleta, que foi subtraída nessa ação, bem como os pertences da vítima, celulares e outros eletrodomésticos que também foram subtraídos nessa ação. Após essa realização dessa ação delituosa, os mesmos esconderam os objetos, subtraídos, em uma área de difícil acesso, uma área de Matagal. Tivemos bastante dificuldade para acessar, mas com persistência conseguimos localizar os pertences. Dois indivíduos já com passagens pela polícia pela mesma prática delituosa, não é isso? Positivo, uma ficha criminal extensa, principalmente na zona urbana de Teresina. E a gente observa que esses criminosos estão migrando cada vez mais para a zona rural, tentando essas modalidades. Os homens que fazem o BEP, mais uma vez, dando uma resposta rápida à sociedade. Eles imaginavam que, por ser um local de difícil acesso, esses homens não iriam chegar lá, mas estão enganados. É o BEP aí para proteger o cidadão piauiense. Tá aí, gente. A partir do momento que a polícia fecha o cerco aqui na capital, esses criminosos migram para a zona rural de Teresina. Não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. Eles estão de olho em residências desse tipo aí, para fazer arrastão, para lucrar. Isso é essa tentativa, gente, de continuar contribuindo com o crime. Participam de quem, hein? É de organização criminosa? Tá aí, gente. É estratégia. Já que a polícia está massiva aqui na capital, eles fazem o quê? Procuram rotas de circulação. Justamente. Aonde? Zona rural da capital. Mas a polícia, gente, tá aí o BEP. Incansável. Voltado justamente para essas regiões. Não teve outro, hein? Presos. Tá aí, ó. Tentaram esconder o fruto do roubo. A polícia foi atrás, achou tudo, os detalhes. Só aqui, gente, dentro do Balanço Geral Manhã...